Olá amadinhos, o ano 2002 está acabando E nada melhor do que estar aqui no Rio Ipanema Diante nesta imensidão de água, como vocês podem ver Que ano turbulento Mas primeiro eu gostaria de agradecer a Deus pelos momentos vividos Não foi um ano fácil Não sei se para vocês foi Mas para mim foi um ano muito conturbado, como eu acabei de falar Mas que bom que venci E que estou aqui Hoje, 31 de dezembro O último dia do mês O último dia do ano Mas estou firme e forte Preparada para uma nova batalha A gente sabe que não é fácil Quantas lágrimas derramei Durante este ano Passei por coisas Que ninguém deseja passar Tanto na minha vida pessoal Como na minha vida profissional Mas venci Estou aqui Estou com um sorriso nos lábios Um sorriso no rosto Mesmo que muitas vezes Para sair este sorriso Eu tive que forçar Mas estou aqui Então, amadinhos Sei que também na vida de vocês Talvez tenha sido bom Bom Os momentos bons Os momentos ruins Mas O que importa é que vencemos E cada um tem sua história Umas Histórias boas E outras histórias não tão boas Mas faz parte da vida O importante É viver e ser feliz Apesar de tudo Mas Nada melhor Do que Estas águas Para deixar Tudo de ruim Que aconteceu Na minha vida E na vida De cada um de vocês Então A vocês Que assistem o meu canal O canal Confabulendas Mergulhe O meu muito obrigada Continue assistindo Eu desejo A cada um de vocês Um ano novo Repleto De amor De carinho E que nunca falte Na vida de cada um O amor de Deus Porque esse sim Este É para a vida Toda Para a vida inteira Né Muitas coisas Vêm E voltam Mas Deus Não Deus vem E permanece Nos nossos corações Basta Que a gente Acredite E faça com que Ele fique Dentro De nós E é isto O que importa Então Feliz 2023 Para vocês Meus amadinhos Beijos Tchau Feliz 2023 Tchau 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 Tchau